Salve, salve senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, Guibeira na área E no vídeo de hoje eu venho passar pra vocês o melhor jumpshot do NBA 2K22 Current Jam, família O jumpshot que eu vou passar hoje pra vocês, além de ser tão eficiente para a Current Jam, também ela é eficiente pra Next Jam Então você que joga na Next Jam, fique tranquilo, assista esse vídeo até o final E você vai saber, neste vídeo, o melhor jumpshot do NBA 2K22, beleza? Mas não só o melhor jumpshot, eu também vou passar pra vocês todas as técnicas e tudo que você precisa fazer Além de ter um bom jumpshot pra você acertar mais wins agora no seu NBA 2K22, beleza? Tem muitas técnicas, badges e coisas que envolvem o seu jumpshot que vão aumentar muito o seu aproveitamento Que você vai ficar sabendo no vídeo de hoje, beleza? Rapaziada que acompanha as lives sempre pergunta que jumpshot que eu tô usando E eu sempre passo pra vocês durante as lives, mas eu nunca trouxe esse conteúdo tão a fundo assim como eu vim trazendo esse vídeo aqui pra vocês, beleza? Então, antes de tudo eu gostaria de agradecer a todo o suporte que vocês estão me dando nas lives Aqui no YouTube, nosso canal tá crescendo bastante, muito obrigado de coração E você que é novo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações Pra ficar por dentro de todos os conteúdos que eu venho trazer pra vocês Esse ano tem muita coisa pra rolar ainda, tem muito conteúdo bacana pra eu trazer pra vocês E, se você gostar desse vídeo, deixa o like que é pra que ele chegue a mais pessoas, tranquilo? Então, vamos nessa, bora pro vídeo, família Então, se você quiser acertar arremesso assim como eu, mano Contestado, arremesso do meio da quadra, arremesso do corner, enfim Se você não quer mais errar jumpshots, fique até o final desse vídeo que você vai saber tudo o que eu faço Eu sei que esse tipo de vídeo, a pessoa geralmente deixa o jumpshot pro final Mas eu já vou trazer ele logo de início pra vocês, beleza? Mas antes de eu falar do jumpshot, eu preciso mostrar pra vocês as configurações que eu uso Pra poder arremessar do jeito que eu arremesso, beleza? Então, primeiramente, você vai ter que vir aqui em Options Descer até Controller Settings E desativar o seu Shot Meter Sim, Shot Meter é essa segunda opção que tá aqui Geralmente, se você acabou de comprar o jogo, ela vai vir em On Você deixa ela em Off Por quê? Desde o 2K19, se eu não me engano A sua janela de Greens, aquela barrinha onde você tem que acertar pra você dar Green no seu arremesso Ela fica maior conforme você joga sem o Shot Meter O que acontece? Aqueles arremessos, eu tenho certeza que você que joga de barrinha já deu alguns arremessos Que ele chega Sly Late ou Sly Early Chega bem do ladinho da barrinha, mas não é considerado Green Quando você desativa a barrinha, esses arremessos são considerados Greens Então, minha primeira dica pra vocês é desativar o Shot Meter Aprenda a jogar sem o Shot Meter E nesse vídeo eu vou te passar uma dica de como você vê melhor o timing do seu arremesso com o Shot Meter Off, beleza? A função do seu analógico direito, que é esse Pro Stick Puncher Eu aconselho você a deixar em Dribble Moves Pra quando você estiver driblando, você que é guard, você que joga de armador, de Play Shot Creator Você deixa ele em Dribble Moves porque você não vai se atrapalhar Enquanto você estiver driblando, você vai acabar sem querer parando pra arremessar Isso acaba te atrapalhando muito durante a sua criação de jogada, beleza? Então eu aconselho a deixar em Pro Stick Functions, em Dribble Moves O restante eu deixo dessa forma, absoluto, absoluto E o restante não faz tanto sentido assim pra esse vídeo Mas caso vocês queiram copiar, eu vou descer aqui até o final, beleza? Eu uso dessa forma as minhas configurações de controle Isso é uma das coisas que eu faço pra poder arremessar melhor Outra coisa que eu aconselho vocês a fazerem é sempre comprar boosts Por quê, mano? Já foi comprovado, os jogadores competitivos de 2K todos usam boosts E pra você que não tem boosts, você quer saber se você tem ou não e aonde você deve ver Você vem aqui em Progression e aqui na terceira opção, Skill Boosts Você clica aqui e você vai ver se você tem boosts Eu não tenho nenhum boost aqui comprado porque eu já usei todos os meus Mas sempre, sempre, antes de começar uma gameplay Antes de começar a jogar com a rapaziada, antes de abrir live Eu sempre compro boosts E como que você faz pra comprar boosts? Você tem duas opções de comprar boosts A primeira é você apertando seu celular com a seta do seu controle pro lado esquerdo Você aperta que você abre seu celular e vem até esse simbolozinho desse cara dancando Aqui você consegue comprar Skill Boosts Como você pode ver, ele custa R$1.500, não é muita coisa Você pode até querer pensar que é uma forma do jogo tirar dinheiro de você Mas não, isso aqui faz muita diferença É comprovado Então eu aconselho que antes de você começar uma gameplay Vem aqui e compre os Skill Boosts Vai fazer muita diferença pra você Ela, principalmente, a função dela é fazer com que os Sly Early e os Sly Late Que já estão fáceis de cair nesse jogo Fiquem mais fáceis ainda de cair Então eu aconselho que vocês venham aqui e comprem os Skill Boosts Sempre que você for começar a sua gameplay Caso você não queira comprar aqui pelo celular Tem a opção de você vir nessa lojinha que fica ali no meio do navio, mano Tá escrito ali em cima dela, ó Buy Boosts Você vem ali e aperta A pra interagir com aquele NPC Que você consegue comprar também Chegou aqui, visitou Você tem a mesma opção que você tem no seu celular, beleza? Isso é uma coisa que eu sempre faço Eu aconselho vocês a fazerem também Vai aumentar muito o aproveitamento de vocês nos arremessos Beleza, rapaziada Agora chegamos na parte do vídeo Em que a maioria de vocês clicaram nele pra saber Que é saber qual que é o Jump Chat que eu tô usando Qual que é o melhor Jump Shot do NBA 2K22 Pra você poder fazer um Jump Shot igual o meu Esse que eu estou usando nas lives Enfim, vai ter que vir até aqui em My Player Vire em Jump Shot Creator E aqui, pra quem não sabia Aqui é onde você faz o seu Jump Shot personalizado Que você usa os Jump Shots Sem ser o que o game traz pra você Beleza? Eu já testei alguns Jump Shots Vocês podem ver que eu tenho alguns Jump Shots criados aqui Mas o Jump Shot que eu uso É esse que está escrito Green aqui Vou editar o Jump Shot pra vocês verem Jump Shot base 3 Release 1, Rudy Gay Release 2, Kobe Bryant Mano, ele não parece do jeito que tá mostrando ali Ele tá errado na... Agora sim Esse é o Jump Shot que eu estou usando Desta forma Speed 100% Animation Blending 60% 40% 60% Rudy Gay 40% Kobe Bryant Pra mim Esse é o Jump Shot que teve mais efetividade Já testei vários Acredita em mim Eu já testei vários Jump Shots No 2K22 E esse aqui foi o que eu tive o melhor aproveitamento Ele é um Jump Shot muito consistente Os releases são muito bons A base do Jump Shot é muito rápida E eu uso ele no release 100% Porém Você vai acabar estranhando Se você não tá acostumado com arremesso rápido Eu aconselho vocês a testarem ele em 75% Que já vai dar pra você ter um bom aproveitamento Ele é um Jump Shot muito fácil de você ver Onde é que é a janela de greens dele Daqui a pouco eu vou descer no My Court E eu vou mostrar pra vocês como que faz pra você poder ver a janela de greens desse arremesso Beleza? Mas esse é o arremesso que eu aconselho pra todas as posições Você pode testar esse Jump Shot pra todas as posições que você joga Beleza? Mas Se você joga com um guard mais alto Ou se você tiver menos atributos de arremesso Eu aconselho que você teste esse mesmo Jump Shot Porém na base Dante Exxon Ele vai ficar algo parecido com isso Um Jump Shot também muito eficiente Ele é um Jump Shot também muito rápido Mas Esse aqui eu aconselho pra quem joga em mais catch and shoot situations Ou seja, se você pega a bola e arremessa Se você joga mais do corner Se você joga com um personagem ali em torno de 6'4 até 6'9 Eu aconselho que você teste esse arremesso Ele é um arremesso um pouco mais focado Para armadores, alas, até power forwards mais altos Tranquilo? Agora eu vou mostrar pra vocês um outro Jump Shot também Que é muito utilizado na comunidade Ele é um Jump Shot muito mais rápido Ele tem uma animação um pouco esquisita Mas só que esse Jump Shot Ele é o mais rápido do NBA, família Não tem como Esse é o Jump Shot mais rápido Que eu já testei Eu não me adaptei a ele Por conta dele ser muito rápido É a base 7'25 Esse Jump Shot Ele tem uma animação um pouco esquisita Eu sei Porém ele é o que tem o menor time De você parar e arremessar Dá pra ver que ele quase O personagem quase não salta com ele Ele só dá um leve pulinho pra cima Então O tempo de reação desse Jump Shot É muito rápido Então pra você que joga de armador E que é um Jump Shot incontestável Eu aconselho que você teste esse Jump Shot Dessa mesma forma que eu tô passando pra vocês Aí você deve estar pensando Mas Guibeira Os releases não mudam muita coisa? Cara Os releases pra mim É o que menos muda do Jump Shot Isso já é comprovado O que mais muda o seu Jump Shot É literalmente a base A base é o mais importante do Jump Shot E eu vim passar pra vocês Essas 3 bases Cada uma Pra essa determinada posição Com essa determinada finalidade Mas Se você não consegue enxergar A janela de greens Do jeito que eu enxergo No Rudy Gay e Kobe Bryant Eu aconselho que você teste Alguns releases Que eu acho muito sólidos Que são os releases do Paul George Que também é muito utilizado no game Bastante gente usa esse release O próprio release do Dante Axon Beleza? O release do Trey Burke Release do Vince Carter Release do Ray Allen Também é muito sólido E o release do Glenn Hobson III Também Não posso deixar de falar Que eu já usei por algum tempo E o do próprio Stephen Curry Cadê? Aqui O release do Stephen Curry Também é bem sólido Dá pra vocês enxergarem bem Onde que é o timing do arremesso Do seu personagem Então Testem essas bases Com esses mix De releases Que eu passei pra vocês Sempre nessa Nessa composição Release Rudy Gay E Kobe Bryant 60-40 Ou release Stephen Curry E Rudy Gay Release Dante Axon E Rudy Gay Ou se não Paul George E Rudy Gay Vá testando os blends De releases Que você se adapta melhor Mas teste eles Nessas 3 bases Que eu te passei Com essas 3 finalidades Se você for um jogador Mais alto Base Dante Axon Se você for um armador Que é o arremesso Mais rápido do 2K Base 7-25 E se você quer Um arremesso Bem balanceado Que é o que eu uso Base de Jump Shot 3 Beleza? E se esse meu Jump Shot Te ajudou Se você está usando Esse mesmo Jump Shot Que eu Deixa eu saber sobre ele Nos comentários Fala Guibeira Tô usando o seu Jump Shot Tô tendo um bom aproveitamento Se não Não Guibeira Não consegui me acostumar Com o seu Jump Shot Passa outro Jump Shot Aí pra nós Mas eu acredito que esse Literalmente É o melhor Jump Shot Do 2K 22 Lembrando que esse Jump Shot Rapaziada Vocês também podem usar ele Na Next Gen Beleza? Mas caso você vá usar ele Na Next Gen Eu aconselho que vocês usem ele Com a Speed em 75% Você vem aqui e diminui Deixa 75% Sua Speed Porque na Next Gen Eu fiquei sabendo Pelos jogadores de Next Gen Que é muito mais rápido Que esse Jump Shot É muito, muito rápido Na Next Gen Se você usar ele Com 100% de Speed Usa com 75% Que você vai ter a mesma efetividade Que você teria Com ele em 100% Na Current Gen É isso rapaziada Agora que eu já passei O Jump Shot Mais roubado Do NB2K22 Pra vocês Eu venho dar algumas dicas Pra você que está começando A jogar sem o Chato Mirror Então não vá achando Que o vídeo acabou ainda Ainda tem muita coisa Pra eu passar pra vocês Pra quem não sabe Tem como você testar O seu Jump Shot Antes de você ir pro parque Beleza? Então você vem aqui Até o elevador Pra você que não conhece A sua quadra Você vem até o Deck 8 E vai até My Court Aqui está o meu My Court Chegando aqui no meu My Court Pra você que nunca veio até aqui Pra você começar a interagir E jogar nessa quadra Pra treinar Você vem até o meio dela Aperta A E seleciona aqui Ball Machine Aqui é o melhor treino de arremesso Que você possa fazer É na máquina de bolas Beleza? Agora que você já está aqui Você pressiona A também Pra que a máquina passe a bola Pra você E algumas dicas Que eu venho dar pra vocês Que jogam de armador Pra você que está começando A jogar sem a barrinha Primeiramente Você não tente Sempre fazer seus arremessos Depois de dribles Se você ficar muito tempo Driblando Correndo a quadra inteira Você com certeza Vai perder a estamina E conforme você perde a estamina Dá uma olhada ali Nos pés do meu personagem Vai ficar mais difícil De você arremessar Quanto menos estamina Mais cansado O seu player fica Na hora do arremesso E isso dificulta Na hora de você arremessar Você pode ver O arremesso fica bem esquisito Quando você arremessa Depois de perder Muita estamina Beleza? Outra coisa que eu venho dizer Pra vocês Qual que é o timing De você arremessar Quando você está arremessando Sem a barrinha 95% dos players Olham pra mão do jogador 5% deles Acabam olhando Para a posição dos pés Mas todos eles Sempre veem o pico do arremesso O que seria o pico do arremesso? Se você soltar um pouco antes Está errado Se você soltar um pouco depois Também está errado Vai dar slay late Se você soltar um pouco antes Vai dar slay early Você quer arremessar Exatamente quando o seu jogador Estiver com a mão Em cima da cabeça Pra arremessar Então eu vou tentar Pausar o vídeo bem agora Que é o momento exato Que você deve soltar A sua barrinha Exatamente ali Quando o seu jogador Estiver posicionado com a bola Em cima da cabeça Prestes a efetuar o arremesso Esse é o timing perfeito De você dar greens Então o que eu aconselho Pra vocês começarem A arremessar sem barrinha É evitar arremessar Depois de dribles Fala no corner Recebe a bola em catch and shoot Você vai ver que tem Uma grande diferença De você arremessar no catch and shoot E você arremessar Apenas depois dos dribles Geralmente quando você pega No catch and shoot Você arremessa mais rápido Do que se você arremessar Depois de fazer dribles Beleza? Fica correndo a quadra inteira Que nem um maluco Antes de você arremessar Você vai perder muita estamina E isso vai dificultar muito Na hora do seu arremesso Então o meu conselho É que você que tá começando A jogar sem barrinha Para no corner Você não recebe a bola Passa a bola bastante Pros seus companheiros Recebe a bola equilibrada E logo em seguida Você arremessa, beleza? Pra gente que é brasileiro Mano, eu tenho que lembrar Uma coisa muito importante Pra vocês Que o timing que você vai usar Aqui no MyCourt É um pouco mais rápido Do que o do parque O parque tem mais delay Do que o MyCourt Não vá pensando que o timing Que você tá dando greens Aqui no MyCourt Vai ser o mesmo timing Que você vai dar green No parque Então treine bastante aqui Mas tenham em mente Que o timing do parque É um pouco mais lento Do que o timing Do seu MyCourt Agora que eu já passei Pra vocês o melhor Jumpshot do game E eu já dei algumas dicas Pra você começar A arremessar sem a barrinha É hora da gente falar Sobre as badges As badges são algo Muito importante Que vão mudar muito O seu aproveitamento De arremessos Se você prestar atenção Eu estou usando Estou usando 24 badges No meu player É muita coisa Eu sei que muitos de vocês Não vão ter este número de badges Mas Essas aqui são as mais Importantes no momento São as mais efetivas No game atualmente Que são blinders Hots & Hunter Snipers Stop & Pop E Miss Match Expert Principalmente pra você Que joga de guarda Você que tem aí Até 16 badges Você precisa ter essas 5 Não posso deixar de ressaltar Que o meu player Ele é um 6-0 Então eu sou um armador baixo Que eu preciso da Miss Match Expert Por conta de eu sempre enfrentar Armadores mais altos do que eu Então pra você que tem 6-0 6-1 Pra baixo Você não pode deixar de jogar Com a Miss Match Expert Ela faz muita diferença pra você Luck 7 Clutch Shooter Foi uma que eu testei Há pouco tempo atrás E eu estou gostando muito Da efetividade dessas duas badges Então eu aconselho Que vocês testem ela também Ela no prata Já tem uma efetividade muito boa Caso vocês não gostem De Clutch Shooter Deluxe 7 Se você não arremessa Nos primeiros 7 segundos de ataque E se você não tem o costume De finalizar o game Então você pode trocar elas E tem algumas badges Que eu sugiro que vocês usam Tipo Green Machine No Bronze Ela já tem uma efetividade boa Dead Eye Limitless Power Up E até mesmo a Volume Shooter Essas quatro aqui No Bronze Elas já tem uma efetividade muito boa Pra você que é um Power Forward Um Shooting Guard Um Small Forward Um cara que joga mais do Corner E não liga muito pra dribles E logo em seguida arremessar Como o meu estilo de jogo Você deve se atentar muito A Corner Specialist Em Catch and Shoot Caso você não tenha tudo isso De badges de arremesso Sei lá Se você tiver ali Umas 14 a 16 badges Talvez menos Você pode até tirar o Blinders E usar Catch and Shoot Em Corner Specialist Do jeito que eu estou falando aqui De preferência no Hop Mas se você não tiver no Hop Não tem problema Usa ali até no Prata No Ouro Que ela já vai ter Uma efetividade muito boa Mas como eu já havia falado Se você for um Guard Você precisa de Blinders E você precisa de Stop and Pop Essas badges vão fazer Muita diferença pra você Caso você seja um Center Ou coisa do gênero Eu acredito que você usar Catch and Shoot Green Machine Sejam mais efetivas pra você Já que você vai ser mais alto Que os seus oponentes E você não vai precisar driblar E depois parar pra arremessar Então essa é a minha sugestão de badge Sempre testem Rods and Hunter e Sniper Pra todas as builds Qualquer build Qualquer posição Qualquer arremesso Sniper em Rods and Hunter No Hop Ou o máximo que você puder nela Se você só puder até o Ouro Coloque no Ouro Essas duas E o restante Foi essa que eu sugeri Lembrando Pra jogadores altos de Corner Corner Specialist Em Catch and Shoot São mais importantes que Blinders E Stop and Pop Beleza Mas uma coisa é fácil Se você puder apenas equipar Uma badge Eu tenho que falar sobre isso também Sniper Não deixem de ter Sniper No maior nível possível E aqui nós terminamos As nossas dicas pra você Que é um arremessador Tranquilo? Rapaziada Vou deixar aqui meu convite Que a gente está fazendo lives na Twitch Toda segunda, quarta e sexta Os links estão na descrição Se você gostou desse vídeo Se ele te ajudou de alguma forma Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal Se você for novo E eu te vejo no próximo vídeo Beleza? Então muito obrigado Por ter assistido até agora Até a próxima E falou Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena 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 Crian